Estou pensando seriamente em gravar a voz do carteiro falando assim Correios, que é bom demais E botar no meu alarme de manhã, minha gente Porque pense em uma notícia boa É quando eu escuto essa voz, já muda o meu humor É impressionante, eu posso estar triste como for Mas se eu receber comprinhas da Shein Eu não me lembro nem de quando foi essa tristeza Oi minha gente Se você não me conhece, eu me chamo Andy Miller Neste canal eu dou dicas de comprinhas na internet E faço os vlogs de vez em quando Então se você não é inscrito, já clica aqui pra se inscrever no canal E dá o like nesse vídeo Mais uma hiper mega compra na Shein Que chegou dois pacotões E eu vou mostrar ele aqui pra vocês Vou começar por esse aqui Que tá bem pesado, inclusive Eu lembro que eu escolhi alguns conjuntos Escolhi roupa jeans Então acho que é por isso que deve estar pesado aqui Não sei exatamente o que vai vir nesse pacote Ah minha gente, já sei porque esse pacote tá pesado Veio um sapato também Menina, nesse pacote aqui eles quiseram economizar espaço Viu? Porque o tanto em coisa que eles enfiaram nesse pacote Nem eu sei como eles conseguiram fazer essa proeza De quem sobrevive ou onde se encontra Vou começar por essa peça aqui E tem o nome da marca Martea Martea? Algo assim Nunca tinha escolhido nada dessa marca aqui na Shein Ah não Ah não É o meu cropped Babadeiro da vida Por quê? Porque o vício em cropped ainda vive Minha gente Vive Vive, vive real Olha que lindo esse cropped Ele tava um close no site Viu? Eu vi vários comentários super positivos sobre ele E já adianto pra vocês Que o tecido é tipo assim Babadeiro Sabe aqueles cropped que parece que você comprou assim Naquela loja de grife? Que o tecido é ótimo Que a costura é ótima É esse aqui É porque eu não sei se vai dar pra vocês verem muito Mas olha como ele é Estruturado Essa parte aqui dele é durinha Ele possui bojo aqui O bojo dele é removível Tem um furinho aqui no meio Que dá pra você tirar Obviamente eu vou tirar Mas pra quem gosta Isso é uma mão na roda E ele vem com esse detalhe aqui na frente Que é mais franzidinho Tipo assim mais soltinho Que dá um charme a mais A alça dele é regulável E aqui atrás ele possui zíper E o legal é que ele meio que estica Então eu acho que deve vestir super bem no corpo Se não ficar folgado E aqui atrás também é estruturado Também é durinho essa parte aqui Gente eu adorei o tecido dele De verdade Ele me surpreendeu De verdade mesmo Parece aquelas roupas Que você paga tipo assim 300 reais Uma blusa Sabe aquelas roupas assim Bem de outro nível É esse cropped aqui Esse cropped superou Todos os meus outros cropped Gente Ele é tipo assim O nível Bem a mais Ele é muito Muito lindo De verdade Só vocês provando Pra vocês perceberem A qualidade dele Veste super bem Ficou bem justinho No meu corpo Porque esse era meu medo Porque as vezes fica folgado E olha como ele é lindo Ele é todo estruturado Bem confortável Sustenta bastante os seios E esse detalhe aqui dele Tá um charme De verdade Esse cropped aqui Ganhou meu coração Eu amei Ele é 10 de 10 Desde que eu descobri Essa marca aqui Que vende dentro da Shein Virou um vício Comprar lá Porque todas as peças Que eu comprei Nessa marca Pelo menos até agora Olha só Tô botando muito expectativa E pode ser até que eu me frustre Todas as peças Que eu escolhi lá O tecido era tipo assim Surreal de bom As peças vestiam Super bem E tipo Tinha um caimento Muito, muito lindo Por isso que eu escolhi Novamente lá Ah Uma saia De alfaiataria Gente Eu achei tão linda Dessa saia no site Agora sim Pessoalmente Ela tá parecendo grande Eu lembro que o tamanho lá É menor do que o tamanho Tradicional da Shein Por exemplo Na Shein normal Eu peço M E lá Eu sempre peço XL Mas eu acho que ela vai caber Apesar de eu estar achando ela grande E assim Ela não é uma saia mini Tá? Pelo menos na foto Ela não parecia ser uma saia mini E ela realmente não é O comprimento dela E ela tem esses detalhes Aqui na frente O fecho dela é de zíper E tem esse detalhe aqui Que tipo Não é de botão E eu acho super chique Esse detalhe E é bem reforçado Viu o detalhe aqui dela É bem reforçado O fecho Porque tem alguns Que são dessa forma E acaba soltando com facilidade Essa aqui eu acho Que não vai soltar com facilidade Aqui a parte de trás E ela tem um forro Na parte de dentro Não Ganhou meu coração Ela tem um short Gente por dentro Olha isso aqui Graças a Deus É um short Isso aqui salva qualquer mulher De verdade Não sei se vocês tem esse problema Mas eu sempre fico me preocupando De tipo Ai vai mostrar minha calcinha Se eu tiver de saia Ai eu tenho que ficar Sempre cruzando a perna Não que eu não vá cruzar Eu tô falando assim Porque a gente fica preocupada com isso E com esse aqui Eu não vou ficar né Por quê? Porque ele vem com um shortinho por baixo Já adorei por conta disso Muito linda Essa saia veste super bem Gente Só achei que no meu corpo Ela ficou um pouco folgada aqui ó Ai dá pra eu colocar um cinto E vai dar pra usar ela da mesma forma Ou se eu quiser Eu mando pra uma costureira E ela vai apertar Agora o fato dela ter shortinho embaixo É tipo Dez pontos a mais pra ela Esse bolso aqui não é verdadeiro ó E na parte de trás Também não tem bolso O comprimento dela Não é nem mini E nem tão grandona É um comprimento ok Que você fica confortável com ele Por isso pra essa saia Eu vou dar 9,5 de 10 Só não vou dar 10 Porque ela ficou folgada aqui na cintura E a outra peça da marca É essa aqui Que é um short jeans Eu gostei bastante desse short jeans Por conta do recorte Que ele aparentava ter na foto E eu acho super lindo Esses jeans assim Mais liso Tipo Sem muita informação Sabe Eu acho chique E ele Não aparenta ser muito curto Porque eu não tô gostando mais De short jeans curto Na realidade Eu só tenho 2 Short jeans Gente Eu me desfecho de todos os meus Porque era muito Periquete vibes E eu não tô mais nessa vibe Então eu escolhi Esse aqui Que eu achei ele super lindo O tanto que eu estava precisando De um shortinho assim Tava precisando muito Muito mesmo Olha como ele é lindo Ele é bem tradicional Mas eu acho super lindo Short jeans desse tamanho Assim Nesse estilo Você se sente mais confortável Porque ele é um pouco maior E ele não fica apertado Eu adorei o tamanho dele Dá pra montar vários lookinhos Pra esse short aqui Eu vou dar 10 de 10 Sabe aquele conjunto Que você fica apreensiva de comprar E tipo assim Ele não tem meu termo Ou eu vou amar ele Ou ele vai ficar horrível Pronto Eu já sei Eu tenho na minha plena consciência De que vai ser esse conjunto Mas oremos Pra que eu ame ele Não ache ele horrível Porque eu achei ele tão bonitinho No site Olha isso É muito, muito curto Eu já sabia que era mini Mas assim Eu tenho algumas saias Que são mini Mas não são tão curtas assim Já sei que é impossível Usar ele Sem um short por baixo Se eu colocar um short Dá pra usar Eu acho que eu vou colocar Aquele shortinho de da Shein Tipo bem pequenininho E vou colocar por baixo Pra poder usar E outra coisa Eu tô achando muito, muito largo Eu escolhi tamanho M E eu tô achando muito largo Pode ser até que eu me surpreenda E aqui a blusa Que é um cropped Não é uma blusa muito grande E também não é um cropped Tão curto Pelo menos não aparentava na foto Ele tem ombreira Pra ficar mais estruturado Na parte do ombro Eu achei super lindo no site Mas eu tô achando Que eu vou me frustrar Adorei esse conjuntinho Mas tipo assim É impossível usar ele sem short Fica muito, muito curto Gente Muito, muito curto Real Mas olha como ele é lindo Eu achei super estiloso também Já tô imaginando as fotos Que eu vou postar com ele Lá no Instagram Vou usar Mas com certeza Com um short por baixo Porque não tem como não usar E de preferência Eu vou colocar um na mesma cor Desse aqui ó Porque aí vai dar a impressão De que é o mesmo short E gente Assim Eu adorei esse conjuntinho Acho que ele vestiu super bem Tá amassado né Porque tava na sacola e tal Depois que eu passar Colocar o look Montar Colocar uma bolsa Ajeitar cabelo Vai ficar tipo Muito, muito fashionista Eu adorei ele Somente por conta De que é muito curto E tipo assim Não adianta a roupa ser bonita E ela não ser tão usável né Eu acho que Pra você usar assim Normalmente Não é muito legal Somente por isso Eu vou dar 8 de 10 Apesar de eu ter amado ela E vou usar pra tirar foto Vou colocar um shortinho por baixo Mas a ideia do look É que seja usável no dia a dia Pelo menos eu imagino assim Somente por isso Eu vou dar 8 de 10 pra ela Mas eu amei O jeans chegou e ficou Por isso Que eu não vou deixar passar Essa oportunidade E vou me mudar de jeans Babado Eu amei esse cropped aqui Em outras ocasiões Eu não usaria Por quê? Porque eu era desprovida De sustentação E agora que eu não tenho mais Esse problema Vou usar ele com certeza Eu achei ele muito estilosinho Gente Olha como ele é bem bonito É tipo como se fosse um biquíni Sem um kit de jeans Ele é básico Um cropped básico Assim Mas eu escolhi mais ele Pra fazer composições Porque esses cropped Assim Dá pra você fazer Várias composições Jogar uma terceira peça Por cima E fica muito estiloso Sendo bem sincera Eu não gostei muito Desse cropped E vou explicar pra vocês O porquê Ele ficou pequeno Aqui do lado Fica vazando o meu peito Eu acredito que Pra ser do meu tamanho Eu teria que ser um G Porém Eu acho que o G Não iria caber na minha cintura Aqui nessa parte aqui Das minhas coxas Porque ele tem esse detalhe aqui De jeans Que não deixa que aperte mais E eu já coloquei no máximo E mesmo assim Ficou um pouco folgado Aqui embaixo Sabe Eu não gostei muito dele não Sendo bem sincera Então pra ele Eu vou dar 7 de 10 Porque pode ser que Quem tem um peito menor Fique mais bonito Mas no meu caso Eu não gostei Outro item Que eu escolhi Eu acho que esse aqui Deve ser um conjunto De alfaiataria Tenho quase certeza Que cor bonita Eu achei que era Tipo só um cinza mesmo Mas não é um cinza cinza Eu não sei Ele tem um subtom Muito bonito Olha a calça Que eu já adorei Esse detalhe aqui Da frente dela Eu acho lindo O calça assim Deixa eu ver se tá reforçado A costura mediana Tipo assim O material é bom Mas a costura aqui É só uma volta Que eles dão É sempre bom você reforçar Essa costura aqui Porque acaba soltando Mas gente Essa calça Tá com uma cara De calça carisma Que a gente vai Daquela parte De rico assim Do shopping E vê essas calças De alfaiataria Que é o olho da cara Pronto Quem vê não imagina A ponta bancária Eu achei super linda E essa cor Tá tipo muito linda Eu tô apaixonada Nessa cor de verdade E ela tem bolso Aqui na frente Eu escolhi ela No tamanho M Geralmente eu sempre escolho O M na Shein A não ser que seja De algumas outras marcas Que vem de dentro Da Shein Aí eu sempre olho Como é que é A tabela de tamanhos E aqui É o crópede Ele também possui Ombreira E eu acho super lindo Esses crópedes Eu gosto de usar Tanto com a roupa Que vem mesmo Um conjunto De alfaiataria Como com calça jeans E fica muito Muito lindo Gente Fica muito estiloso A alfaiataria É vida Gente Sempre que eu tô com medo De errar no look Eu coloco a alfaiataria Porque não tem como errar E principalmente Se for um conjuntinho Montado assim Olha como esse Tá perfeito E essa calça Ela roubou meu coração Ela veste super bem Ficou ideal Pro meu corpo Eu escolhi ela Tamanho M E olha como ela ficou Super linda E o melhor de tudo É que ela não ficou curta No meu pé Porque as vezes fica Eu tenho Um meia meia E tipo assim As vezes a calça Fica curta Fica mostrando muito Meu pé E eu não gosto Eu gosto quando ela Fica razoável Aqui eu não vou precisar Nem mandar pra costureira Nem pra diminuir E nem vai ficar curta demais Eu achei ela super linda Ela ficou com comprimento Super ok E veste super bem também Adorei a costura dela O acabamento dela Esse conjunto aqui Não tem nenhum que questionar dele É 10 de 10 Taran 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 negócio, o babado sumiu. Gente, eu não tô achando o tamanho. XL. Esse aqui, eu não lembro o que é, mas veremos. Ah, gente, é um cropped. Tipo assim, um cropped social, mais ou menos assim. Eu achei ele super lindo. O tecido dele é como se fosse um C da Cetinha. Olha como ele é lindo. É de manga longa. E ele fecha aqui na frente com esses feixes aqui, ó, de sutiã. Essa parte aqui dele é estruturada, mas não é até a ponta de cima, não. É só até a parte de baixo. E ele é meio cavado, assim, na frente. Eu acho que vocês só vão entender como ele é se eu usar. O look perfeito existe. E eu posso provar pra vocês. Gente, o tanto que eu amei esse look aqui, tipo, tá numa proporção. Olha que lindo que tá esse cropped. Ele é bem sexy, só que tipo na medida. Ele não fica vulgar. Esse detalhe aqui, ó, deixou ele bem mais sexy também. E cobriu mais um pouco a barriga ao mesmo tempo. Ele tem a manga comprida, dá pra você regular aqui, ó, dobrar ela. Achei super, super lindo. Agora, pra usar ele, eu tive que colocar um sutiã daqueles de silicone, sabe? Pra não ficar transparente. Porque é branco, então, obviamente, iria ficar transparente se eu usasse sem sutiã. E a calça, gente? A calça é muito, muito linda. Olha como ela veste super bem. Ainda não sei definir se ela é reta ou wide leg. Eu acho que ela é reta, não é wide leg. Mas ela é folgada, sabe? Bem reta, assim, folgada. Achei ela super, super linda. Vou usar demais. E pra os dois, eu vou dar 10 de 10. Agora, os sapatos que vieram nesse pacote. Gente, vocês já perceberam, né? Que eu amo sapato. Não só sapato, como bolsa também. Só que, no momento, eu não tô escolhendo muita bolsa, né? Porque eu já tô com várias. E olha que lindo esse sapato, gente. Ele é bem, tipo assim, neutro. É um sapato que dá com tudo, praticamente. Mas eu achei ele tão lindo. Olha isso aqui. Eu só não sei se ele vai caber no meu pé. Eu escolhi ele tamanho 8. E ele vem com essa alcinha aqui, ó. Pra você amarrar no pé. Eu achei ele muito, muito lindo. O outro pé é igual, ó. Eu vou provar ele aqui pra poder mostrar pra vocês. Esse salto, ao mesmo tempo que ele é extremamente confortável, ele não é confortável. Vou explicar melhor pra vocês. Esse detalhe aqui da frente dele, que é tipo de borracha, fica apertando o pé. Por um lado, pode ser positivo. Porque se ele for daqueles que cede, conforme o tempo, vai ficar ideal. Mas se ele não for daqueles que cede, pode ser que crie calo. Só vou saber durante o uso. Mas, gente, ele é muito, assim, um saltozinho bem confortável, que dá pra você usar pra diversos lugares e ficar durante muito tempo. Só vai ser um ponto negativo se ele fizer calo. Então eu não tenho como saber, só vou saber com o uso. Mas eu achei ele super lindo. Olha como ele é. É um salto que dá com tudo. Dá pra você ir pra diversos lugares diferentes. Achei ele super lindo e preto, né? Preto não erra nunca. Pra ele, eu vou dar 9,5 de 10. Só não vou dar 10 porque eu não tenho certeza se ele vai ser confortável conforme eu for usando. A última peça do primeiro pacote. Vocês têm noção do tanto de coisa que eles fizeram caber nesse pacote? Real! Não sei como eles conseguiram fazer isso. Que é um sapato. Que não é qualquer sapato. É, tipo assim, o sapato da vida. Olha esse sapato, gente. No site, ele tava tipo não só no site, na vida real também. Ele é uma fechação. E ele veio cheio de proteção, ó. Tô tirando aqui pra poder mostrar pra vocês. Todo protegido. Por quê? Porque ele é cheio de detalhes, cheio de estraz. Então eles têm que realmente proteger assim pra que não demifiquem. Agora, gente, eles colocaram uma proteção aqui babada, viu? Tá até difícil pra tirar. Olha esse sapato. Me diz, me diz se ele não é um close, uma fechação. É um sapato assim, mais bafônico que eu já vi na minha vida. Olha como ele é lindo. Agora, minha gente, olha o tamanho desse salto. É o amor do meu filho. Enorme, enorme. É tipo assim, só um salto pra você dar um close, viu? Porque eu acho que pra usar mesmo com esse saltão, não sei se eu tenho pernas suficientes pra isso. E olha como ele é lindo. Ele é bem delicado, tá? Tem que ter cuidado pra não cair essas pedrinhas, mas ele tá muito perfeito. E aqui, ó, que é de amarração, ele vem cheio de estraz também. Eu sei que às vezes eu exagero um pouco, mas nesse salto aqui, vocês vão ter que concordar comigo. Gente, olha que salto lindo! Lindo! Eu nunca tinha visto um salto tão perfeito na minha vida. Eu tô apaixonada dele. Eu tenho certeza que desse vídeo aqui, ele vai ser o dono do mil, porque não tem como dar menos de mil pra ele. Olha como ele é perfeito, gente. Muito, muito, muito perfeito. Brilha muito. Ele é tipo assim, um close, um charme. É mil pra ele. Mil, mil, mil. E esse foi o vídeo das comprinhas da Shelly. Lembrando que o cupom de desconto dessa campanha é diferente. É esse aqui que eu vou deixar pra vocês. E aqui no canal também tem uma playlist de vídeos só de comprinhas. E eu, claro, que vou deixar aqui pra vocês também. E se você não é inscrito, já clica aqui pra se inscrever no canal, dá o like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Beijos! E aí E aí Obrigado.